Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chega, não pode trazer pra vocês hoje um vídeo diferenciado, que é um vídeo aqui de Brawl Stars. É, galera, faz muito tempo que eu não jogo Brawl Stars, quem tava jogando Brawl Stars era meu filho que jogava nessa minha conta aqui, mas eu tô com 387 troféus e eu vou tentar bater aqui nesse vídeo os 400 troféus. É pouco, mas pra quem tá muito tempo sem jogar, né, pode ser que dê. Tô meio por fora aí dos Brawl Stars, quais são os melhores, mas eu vou tá jogando com a Shelby, acho que a Shelby é o nome dessa aqui, faz muito tempo. É Shelly, Shelly, faz muito tempo, cara, que eu não jogo, né, e eu acabei de ganhar essa skinzinha aqui da PSG. E aí, galera, então se vocês curtirem esse tipo de vídeo aqui, eu vou tá trazendo mais vídeo aqui relacionado a esse aqui. Então, vamos lá, vamos jogar 387, eu acho que acredito que em umas 5 ou 6 partidas a gente consiga bater aí esses 400 troféus. Vamos lá, o único sobre o dente é o modo que eu tô jogando, aí, cara, tá muito difícil, tava tentando jogar agora aqui, tá caindo uns caras muito bons aí com os level bem alto, mas a gente vai tentar. Tá, eu tô meio por fora como é que joga isso aqui, pelo que eu lembro, eu acho que eu tinha que ir destruindo essas caixinhas aqui, já tá aumentando ali meu level, né, uma coisa assim, ó, 480 agora. Bem, eu vou primeiro, a minha tática que eu uso, galera, é sempre primeiro, opa, já veio um ali, opa, tem uma trocação aqui. Deixa eles trocar ali. Ai, ele saiu, não veio na hora que eu ia tirar. Nossa, ele tava olhando pra trás, eu vi se que não tava olhando. Vamos entrar aqui, tá escondidinho aqui, ó. Ixi, tá vindo atrás, hein. Ih, me achou, me achou, me achou, me achou, aí, corre, 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 corre. Corre, Mapontes, corre, Mapontes. Ai, pegou ainda, pegou ainda. Ih, mandou um fantasma ali, mano, mandou um fantasma. Ai, 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 foge, foge, Mapontes, eita, agora tem fumaça por aqui. E agora, Mapontes, o que que a gente vai fazer, Mapontes? Tem aquele fantasminho ali. Aquele fantasminho, não sei se é dele, não sei o que que faz com ele ali. Vou ficar aqui esperando. Oh, que problema, atividade. Combate, ai, o que que é aquilo? Eu acho que eu... Tome. Venha. Ai. Ai, 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 ai. Foi feito. Tomei, tomei grandão. Ah, mano, ele atirou ali por cima do trem, velho. Sacanagem. Ganhei oito trofeuzinhos, bora que bora. Tá bem mais perto aí pra conseguir os nossos patucitos. Os troféus, galera, olha lá, oito. 397, mano. Acredito que mais uma, a gente fique em segundo lugar, a gente vai conseguir pegar, né? Dica. Vamos lá, buscando os jogadores, simbora. Deixa eu pegar essa caixa aqui, essa caixa aqui tá boa. Eita, o carinha tá vindo ali, que eu já vi ele vindo. Deixa eu conseguir pegar. Vou sair daqui, ó. Tem oito vindo ali em cima. Ó, tem um aqui. Ah, a Sofia aqui tá com pouca vida. Vamos tentar pegar essa Sofia aqui com pouca vida. Pegamos. Boa, 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 boa. Conseguimos. Bora, bora. Eu acho que agora a gente vai conseguir, hein, galera. Ai. O que foi isso? Deixa eu ficar paradinho aqui. Mano, tem alguém atirando ali. Bora lá. Tô com 5.600 de poder, eu acho que é, mano. Galera, vai desculpando aí, moçada. Faz muito tempo que eu não jogo esse trem, velho. O cara deve tá ali só na moitinha ali. Eu tenho quatro restantes. Opa, começou uma trocação ali, ó. Só que eu não vou arriscar ele lá ainda. Ele tá escondido bem ali. Ele acha que eu não vi ele. Olha lá, ele lá. Ai, me ferrei, me ferrei. Ai, corre, 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 corre. Calma, calma. Toma. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Calma. Espera. Moçada. Esse aqui tem muita vida, hein. Não vai dar não, hein. Toma. Morri. Uh, ui, ui. Toma. Toma. Ai, ai, corre, corre, corre. Pra tentar ganhar desse carinha aqui. Aí, aí, aí. Ai, aí. Agora vai. Pega, pega, moçada. Ganhou, viu. Primeiro, 10 troféu. Conseguimos 400 pontos, moçada. Primeira vitória, depois de muito tempo, cara, sem jogar isso aqui. Tá muito divertido, foi muito da hora, mano. Comenta aí o que você achou. Galera, eu não sei se ele deixou ganhar, mas eu sei que eu ganhei. E tá lá, 4 vitórias em série. Mais 3 troféuzinhos. Acho que a gente bateu a nossa meta dos 400 troféuzinhos do vídeo, moçada. Calma aí, deixa eu ver um pouquinho mais tarde. Olha lá, 410. Moçada, se você joga Brawl Stars, comenta aqui embaixo se curtiu o vídeo. Deixa o likezão pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.